Comissão B, Parlamento Nacional e a Sexta Legislatura Né, continua a ralão de dever a Né San Fiscalizador, o de ralão visita no Fiscaliza Serviço Polícia Científica e Investigação Criminal, o de redireta condição serviço psígnian, inclui o de rona dificuldade no preocupação de bem a parte psígnian enfrentar. A foi em visita cortesia e a psígnia, presidente de Comissão B, Parlamento Nacional, deputado Domingos Augusto D. Querateten, precisa aproximar a instituição CIRA, nem bem a ralão de serviço ou área temática serviço comissão BNN. A visita cortesia e a Né Né Né, o objetivo primeiro é, a minha sexta legislatura foi em Há Rú, precisa aproximar instituições relevantes no BNN, que ligam comissão BNN, e a área de defesa e segurança com negócios estrangeiros. E a Biba Nemos, presidente de Comissão BNN, com a reforma a Polícia Científica e Investigação Criminal, no Programa Governo Né, no Né, Comissão BNN, no Né, comissão BNN, no Né 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 Dever, não é o legislador, não o fiscalizador. Com a reforma a Polícia Científica e Investigação Criminal, no Programa Governo Né, a minha parte, a minha intervenção, a minha apena a sua aproximação, a Atenas, a minha situação real, e a minha lei, a minha mãe, e a minha mãe, e a minha mãe, não é o representante povo, e eu moro no Parlamento, não é o Legislador, não é o Fiscal, Depois de me identificar o problema, pôr-lhe a mim, a mim, para ser. Agora, a decisão, eu gobernei ali, mantém o programa, o programa de governo, reformas, o ensino, a vela colher. E a visita, além de encontrar o encontro com a estrutura da Psyc, deputados e ramos, a visita para fazer o serviço de Psyc, deputados de laboratório de testes balísticos, laboratório de DNA e laboratório de Siraceluk, incluindo o serviço de Psyc. A visita, a visita e o edificio de Psyc, deputados de Psyc, deputados de Psyc, deputados de Psyc.